Hoje o município de Rolim de Moura recebendo aqui o deputado estadual Ismael Crispim que veio visitar aqui a Câmara Municipal e a gente vai conversar com ele agora para saber qual o objetivo da sua visita aqui no município. Deputado, Rolim de Moura é uma cidade que é considerada Zona da Mata hoje estou visitando aqui o município, qual que é realmente o objetivo da sua visita aqui no município? Mais uma vez dizer que é uma alegria estar em Rolim de Moura, cidade que eu considero muito acabei saindo daqui também, então sou filho de Rolim de Moura. O objetivo é que hoje, fazer uma visita ao presidente da Câmara de Vereadores aqui nós temos algumas ações no município de Rolim de Moura, o investimento na escola Dines Fátia na escola Altenir Tavares e também a questão do bloqueteamento da feira no bairro Cidade Alta. São esses os temas que nós vamos discutir hoje com as lideranças políticas aqui de Rolim de Moura sabendo que nós estamos vivendo um momento muito difícil, um momento delicado da impossibilidade de reunião, de aglomeração mas nós também precisamos vislumbrar a possibilidade que os municípios, estados e a própria iniciativa privada possam de fato fazer a aquisição da vacina nesse momento para imunizar o povo rondoniense que é a nossa grande preocupação. Uma fila muito grande, eu vinha chegando e as pessoas já ligando, pedindo ajuda para ter condições de acessar um leite de UTI, isso nos preocupa muito e nós precisamos estar voltados nesse momento, concentrar para fazer uma defesa a mais importante de todas, a defesa da vida. Deputado, hoje o Estado, enfim, o Brasil vive uma situação muito difícil que é a pandemia. Rolim de Moura não é diferente, nós estivemos agora há pouco no hospital com o diretor só de ontem para hoje tem 24 pessoas internadas com suspeito de Covid. É uma situação preocupante? Muito, muitíssimo preocupante. Acho que agora, esse é um momento assim, todas as nossas preocupações, todas as nossas prioridades, precisa ser a defesa da vida. Nós temos uma esperança e a Assembleia Legislativa tem feito uma discussão muito forte nesse sentido e aqui aproveito para agradecer também os demais poderes, a Defensoria Pública, o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Justiça e o próprio Poder Executivo que em conjunto estão fazendo uma discussão da possibilidade de aquisição de vacina para a imunização, que é o nosso fio de esperança nesse momento. É claro que nós não temos capacidade de leitos de UTI e nem de leito clínico para poder atender a nossa população, mas o tema principal então é a vacina. Depois disso, nós levantamos um outro tema que é interessante, que é da possibilidade de o Estado e o município poderem empregar os médicos brasileiros formados no exterior, que estão aí prontos para trabalhar e a comunidade precisando desse serviço e a gente não pode ofertar. Então, outros estados acabaram de fazer, ainda ontem foi publicada uma decisão da Justiça Federal nesse sentido e a gente segue no mesmo caminho. E aí